Estamos aqui no evento da Coca-Cola, Portal Os Geeks no evento da Coca-Cola, aqui com o Yuji, Yuji, é um prazer ter você aqui no canal. Ô, valeu, brigadão, mano, é nóis. Cara, eu queria que você falasse um pouco, né, você já fez muita coisa, cara, e TV, agora você tá fazendo esse espetáculo do Mamonas Assassinas aí, um puta musical legal, e agora tá no YouTube também, né? Ah, mano, cês sabem quem sou eu? Fala um pouquinho aí do seu canal, cara. Pô, já era pra eu ter feito o canal faz tempo, né, meu, porque todo mundo ficava me cobrando, falando no meu ouvido, só que a gente sabe o quanto dá trabalho pra ficar fazendo toda semana um vídeo e, enfim. Mas eu peguei um amigo meu chamado Patrick, falei, mano, vamos fazer, vamos. Vamos fazer o quê? Ah, vamos fazer qualquer merda, aí saímos fazendo, coloco a câmera lá e começo a falar, falar, falar sem parar, e coloco umas historinhas também, e tá dando certo, graças a Deus. Hoje a gente já tá com, pô, acho que duas semanas, três semanas, já tá com cento e poucos mil inscritos e só tá crescendo cada vez mais, tô felizão, meu. Cara, eu queria que você falasse um pouco do musical, né, um ponto musical grande, assim, representando os Mamonas. Cara, como é a experiência pra você e como é ver, né, sempre lotado ali os espetáculos falando sobre Mamonas, né? Pô, isso daí é muito importante, assim, pra minha carreira, porque não é um trabalho, assim, jogado, de qualquer jeito. Teve, são meses e meses e meses estudando a vida não só de um personagem, não só do Bento Rinoto, que é o personagem que eu faço, mas sim estudando a vida do Dinho, do Samuel, do Sérgio, pra poder saber como é que era essa ligação deles, né? E saber qual que era a intenção dos Mamonas Assassinas aqui na Terra, né? Apertem os cintos porque vai começar a baixaria! Pô, tô muito feliz porque são diretores, são produtores, pessoas que têm um conteúdo, que estão indo lá ver o musical e vendo que eu também sei fazer isso, entendeu? Não é só o menino do Playstation. Playstation 2, marca pra ele o Playstation, Priscila! Tem, tem todo um estudo por trás de tudo disso, né? E tô vivendo uma fase maravilhosa porque tudo que eu tô jogando, assim, pra molecada, aquela molecada que me acompanhava no Bom Dia e Companhia... O que que você quer receber na sua casa? Playstation! Eles tão curtindo e apoiando também, isso é o mais importante, né? Playstation! Playstation! Isso é pra sua carreira, né, cara? Você tá fazendo aí um musical, tem mais alguma coisa, assim, que você tá planejando aí pra frente? Você pode aqui, não sei, contar pra gente já, cara? Na verdade, eu dediquei, assim, esses tempos, assim, à música, né? Só que, querendo ou não, você não tem como fugir da sua raiz. E a minha raiz sempre foi apresentar programa. Então, graças a Deus, eu consegui a oportunidade de eu estar voltando pra televisão e já produzir meu programa, a gente tá em negociação com a emissora e tô felizão. Logo mais, vocês vão ver eu de novo aí nas telinhas. Valeu aí, novidades do Yuji aqui, com exclusividade aqui pro canal. Yuji, foi um prazer ter você aqui no canal, valeu pela entrevista, cara. Valeu, é nóis! Música 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 Música